A Concessionária de Energia Equatorial Maranhão realiza a semana Fique em Dia. A campanha, lançada no último dia 22 de novembro, facilita a quitação de débitos para os clientes da concessionária. Até o próximo domingo, dia 29, os consumidores terão 100% de desconto nos juros, multas e encargos por atraso e juros do parcelamento no cartão de crédito somente no site da distribuidora www.equatorialenergia.com.br e aplicativo para smartphone, podendo a dívida ser parcelada em até 12 vezes. A campanha Fique em Dia da Equatorial é uma excelente oportunidade para os clientes que, por algum motivo, tiveram dificuldade, principalmente durante o período mais crítico da pandemia, em pagar as contas em dia. Então, a Equatorial traz exclusivamente no nosso site, dos dias 22 até o dia 29 de novembro, a condição do nosso cliente pagar em até 12 vezes sem juros. Isso a partir de duas contas, os nossos clientes poderão utilizar as principais bandeiras dos cartões de crédito, Visa, Master, Dynas Express e ainda a função débito do auxílio emergencial. E assim, a partir de duas contas, parcelar em até 12 vezes sem juros, multa e correção. As novas facilidades têm como objetivo auxiliar o cliente que está sofrendo com os impactos econômicos e acabou acumulando contas de energia durante a pandemia. Nós estamos nos dedicando a criar facilidade de pagamento aos nossos clientes, para que, dessa forma, eles continuem adimplentes e, inclusive, participem da campanha que nós temos, que é a Energia em Dia, que está distribuindo prêmios até junho do ano que vem. A quitação também é uma forma de o cliente evitar a suspensão no fornecimento de energia, negativação do crédito e demais outras cobranças. Para aproveitar a facilidade da campanha, que acontece somente no site e aplicativo, é importante que o cliente esteja com o cadastro para login atualizado, junto à companhia. Além disso, os clientes que mantiverem suas contas em dia, a concessionária, ainda vai sortear um ano de supermercado e distribuir mais de R$ 400 mil em prêmios. A partir de duas contas em aberto, o nosso cliente pode acessar o nosso site www.equatorialenergia.com.br e parcelar em até 12 vezes sem juros.